Isabela perde o controle. Quero deixar em pedaços essa tal Diana, Leal. Olha, eu não vou tolerar que vocês façam molecagens com a Isabela. Mas por que me odeia tanto, Sebastião? Porque eu mandei uma hipócrita. Sebastião! E Sebastião toma uma decisão perigosa. O quê? Como assim meu filho fugiu? Sebastião apronta uma daquelas. Tem 14 chamadas do seu Fernando. O Sebastião fugiu do treino e até agora não apareceu. Você veio sozinho. Meu coração é teu. O Sebastião fugiu do treino e até agora não apareceu.